Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Romildo Cavalcante e hoje eu quero falar com você, eu nunca falei sobre isso, sobre como se comportar durante um incêndio ou princípio de incêndio. Vem comigo! Agora há pouco eu acabei de filmar um vídeo para minha cunhada Cláudia, que vai compor um livro que ela fez para pessoas que têm autismo. E isso, como os pais devem se comportar e aprender mais um pouco sobre como lidar com autismo e quais as medidas que você precisa tomar diante de uma emergência. Então eu falei com ela sobre alguns aspectos importantes, bem rapidamente, sobre como a gente deve agir no momento que você se encontra dentro da sua casa ou do seu edifício, ou do seu apartamento, ou da empresa e ali já exista um princípio ou um incêndio já formado. Falei com ela de alguns passos rápidos. A primeira coisa é que você deve minimamente escrever um plano de segurança da sua casa. É sim, é, Romildo, mas isso a gente faz na empresa. Não, na sua casa também. Você deve escrever quais são as rotas de fuga, a principal alternativa, quem vai levar quem na sua casa. Você tem que saber se tem algum deficiente físico e aí você precisa saber quem que vai ajudar essas pessoas no momento do incêndio. Esse plano onde você deixa? Deixa num lugar que todo mundo saiba onde está e de fácil acesso, normalmente na geladeira, pregado lá na geladeira. É muito eficaz. Outra coisa, se você tiver como sinalizar com fitas fotoluminescentes as rotas de fuga, é importantíssimo. Pois durante um princípio de incêndio ou incêndio, a energia elétrica é cortada e apenas as sinalizações fotoluminescentes serão vistas no escuro. Uma coisa importante, você tem que fazer simulados de abandono. A gente não tem esse costume no Brasil. É uma pena. A gente tem que fazer simulados sim, constantemente, para poder testar todos os sistemas de combate a incêndio que existem no seu prédio, onde você mora. A maioria das pessoas hoje em dia, nas grandes cidades, moram em prédios. Então você precisa saber se as sinalizações estão funcionando, se as portas de saída de emergência estão sempre destravadas, se a rota de fuga nessa escada de emergência está totalmente desobstruída, se o seu ponto de encontro está seguro, e se as pessoas sabem exatamente como sair da sua habitação, da sua residência, e qual a velocidade que elas devem imprimir durante um abandono. Outras coisas importantes, você vai decidir quem entra primeiro na escada. Imagine que tem vários andares, se as pessoas já estiverem descendo pelas escadas, em que momento eu entro nessa escada? Quem entra primeiro? Então tudo isso você vai escrever no seu plano e vai treinar durante os simulados de abandono. Romildo, eu tenho extintores no prédio e eu sei utilizar. Se você tem extintores, se você sabe utilizar, e se o incêndio está no princípio de incêndio, sim, você pode atuar. Mas se você não tiver segurança de que vai dar certo, abandone, chame o bombeiro, que é muito mais eficaz na maioria dos casos. Porque muita gente tenta combater um princípio e não consegue, quando chama o bombeiro, já é tarde. Tudo já passou de um princípio e já se tornou um incêndio propriamente dito. Então é isso. Outra coisa importante, molhe um pano, deixe um pano bem molhado e coloque sobre a boca, sobre o nariz e a sua boca, que se tiver muita fumaça no ambiente, vai te ajudar na hora de respirar, ok? Então é isso. São informações curtas, mas que com certeza vão te ajudar a te manter seguro. Gente, segurança é assim que se faz. E eu faço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto